Hoje eu vou te ensinar as 10 frases mais poderosas para atrair dinheiro para a sua vida. Bom, você deve saber que nós construímos a nossa realidade através dos nossos pensamentos, não é verdade? Nós começamos a construir tudo que existe à nossa volta primeiro nos pensamentos e isso acaba se materializando na realidade de alguma maneira. Acredite você ou não, isso acontece. A tua opinião não faz nenhuma diferença. Além disso, é importante você entender que você está construindo a sua realidade mesmo construindo a realidade errada porque às vezes, sem perceber, nós estamos repetindo as frases que nos atrapalham no lugar de repetir as frases que nos ajudam. E nós precisamos mudar isso, começar a fazer afirmações positivas em relação ao dinheiro porque afirmações negativas, eu garanto que você já fez um monte. Do tipo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não é capim dinheiro é só para os ricos, é só quem faz sacanagem que ganha dinheiro, dinheiro é muito difícil de ganhar, dinheiro é complicado de guardar. E assim por diante. Frases desse tipo você fala diariamente, muitas vezes por dia. Então a gente precisa neutralizar essas frases com as frases certas. Nós vamos combinar o seguinte, eu vou colocar aqui na tela aparecendo a frase e você vai falar em voz alta junto comigo. Por que isso? Porque quando a gente fala em voz alta, a nossa voz reverbera no ambiente onde nós estamos e muda a frequência vibratória, muda o padrão vibracional que está à sua volta. E você sabe que você atrai para a sua vida as coisas que estão na mesma frequência que você estiver emanando. Se você estiver emanando alegria, você vai trazer alegria para você. Se estiver emanando raiva, vai trazer motivos para ter raiva. E assim por diante. Se você estiver vibrando na frequência das palavras poderosas que geram prosperidade, é isso que você vai atrair para a sua vida. Eu te sugiro repetir essas frases todos os dias. Pode voltar no meu vídeo aqui. Todo dia eu coloco o vídeo e fica repetindo junto comigo a frase. Outra coisa que você pode fazer é anotar essas frases em pequenos pedaços de papel e espalhar pela casa. E aí toda vez que você vê esse papelzinho, você lê em voz alta. Quanto mais você lê, quanto mais você repete, mais vira verdade para a sua mente. E quando vira verdade para a sua mente, ela dá um jeito de tentar fazer acontecer. Então por isso é tão importante falar em voz alta. Pode só ler mentalmente? Pode, mas não tem o mesmo poder que quando você fala em voz alta. Vamos lá então. Então vai aparecer aqui e eu vou querer que você repita junto comigo cada uma dessas frases. Primeira frase. Eu vou falar sempre no feminino porque eu sou mulher, tá bom meninos? Então os homens, claro que falam no masculino. Esses dias um aluno meu ficou bravo porque um curso meu que tinha que falar algumas frases, todas estavam no feminino. Ele falou, eu sou homem, como é que eu vou ficar falando no feminino? É óbvio que cada um vai adaptar ao seu gênero, certinho? Então vamos lá. Sou merecedora de todas as bênçãos do universo. Abraço com amor a prosperidade que está ao meu redor. Eu escolho ter sucesso. Mais uma vez. Sou merecedora de todas as bênçãos do universo. Abraço com amor a prosperidade que está ao meu redor. Eu escolho ter sucesso. Muito bom. Vamos para a segunda frase. Sou grata por todo o dinheiro que já conquistei e por tudo que adquiri por meio dele. De novo. Sou grata por todo o dinheiro que já conquistei e por tudo que adquiri por meio dele. Terceira frase. Agradeço porque a prosperidade está presente em todas as áreas da minha vida. Vamos juntos de novo. Agradeço porque a prosperidade está presente em todas as áreas da minha vida. Quarta frase. As coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e sucesso. Mais uma vez. As coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e sucesso. Quinta frase. O dinheiro é meu aliado, com ele posso dar grandes passos e realizar os meus mais profundos desejos e sonhos. Sexta frase. Sou uma pessoa próspera financeiramente e isso me permite ajudar as pessoas que estão à minha volta. De novo. Sou uma pessoa próspera financeiramente e isso me permite ajudar as pessoas que estão à minha volta. Sétima frase. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. De novo. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Oitava frase. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. De novo. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Nona frase. Essa é uma que eu repito todos os dias, minha gente. A riqueza vem para mim de forma fácil, o esforço é mínimo e o dinheiro é máximo. Mais uma vez. A riqueza vem para mim de forma fácil, o esforço é mínimo e o dinheiro é máximo. Décima frase. Amo essa também. Eu repito todos os dias. Dia e noite estou sendo ajudada em todos os meus interesses. Mais uma vez, dia e noite estou sendo ajudada em todos os meus interesses. Eu sei que várias frases que você falou, a sua mente gritou... É mentira! Que o dinheiro vem para mim de forma fácil, nada é custoso pra caramba. Que o esforço é mínimo, nada. Tem que batalhar até não poder mais. A tua mente deve ter gritado dizendo... Mentira! 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 Se a tua mente fizer isso, deixa esse pensamento passar como nuvem. Não dá bola pra ele. E continua repetindo as frases. Por que a tua mente está estranhando essas frases? Porque não foram as frases que você falou durante a vida. Muito pelo contrário. Você falou o oposto. Você sabotou a sua vida. Você construiu frases que fizeram com que uma realidade se materializasse extremamente negativa em relação ao que você queria. Só que a tua mente se acostumou com aquelas frases. Aquela, aquele tipo de frase, a tua mente reconhece e diz... É verdade! Porque já está aqui registrado. Agora você vai registrar frases novas. E como é que registra? Repetindo, 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 repetindo... Muitas vezes. Até ficar familiar pra sua mente. Até sua mente decorar as frases e conseguir repetir o tempo todo. Até que elas venham automaticamente na sua cabeça. Quando começa a vir automaticamente na sua cabeça, a sua mente começa a trabalhar pra transformar essas frases em realidade. E aí essa realidade se materializa. Você construiu muita coisa que você não queria na sua vida. Por não saber que teus pensamentos tinham tanto poder. Agora está na hora de construir as coisas que você quer. Veja bem. Eu não estou dizendo que você vai ficar de braço cruzado o dia todo só falando as frases e que tudo vai acontecer. Você vai falar essas frases porque essas frases vão te empoderar e aí você vai partir pra ação. Você vai ter ideias que ajudem você a conseguir materializar tudo isso que você quer. Você vai se sentir motivado pra colocar em prática e você vai ter energia e oportunidades à sua volta. Já pega as 10 frases, anota num papel pra você espalhar pela casa. Volta nesse vídeo várias vezes pra repetir junto comigo as frases. Grande beijo e a gente se encontra em breve.